Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da nota técnica 17-2020 expedida pelo Ministério Público do Trabalho. Essa nota técnica, ela vem trazer aqui alguns limites para o teletrabalho. A gente sabe que devido à pandemia, o teletrabalho foi uma das molas propulsoras para fazer com que o trabalho em si pudesse permanecer. Então, o trabalho à distância, o trabalho remoto, atendia perfeitamente as imposições trazidas pela pandemia. Nessa situação, a nota técnica, ela vai falar a respeito de questões sobre limitação de jornada, vai falar a respeito do direito à conexão. A grande ideia aqui é se proteger a etiqueta digital. Então, o que é isso? Na verdade, a preocupação é fazer com que este contrato em regime telepresencial seja realizado sem excessos. Então, não fazendo, por exemplo, o empregado trabalhar em uma jornada suplementar, em uma jornada excessiva. Justamente porque, se existir o desrespeito a essa etiqueta digital, teremos uma nova forma de assédio moral. Olha isso, né? Então, há uma preocupação em estabelecer aqui algumas limitações. Contudo, a nota técnica, recentemente expedida, já sofre críticas. Há quem entenda que ela é confusa, que ela é subjetiva, que não ajuda em nada. Há quem entenda que ela pode ser, de repente, apenas uma cartilha de boas práticas. Ou, será que realmente é uma fiscalização ao pé da letra do Ministério Público do Trabalho, em relação às limitações impostas? Pessoas que entendam que o caminho aqui não seria uma nota técnica, mas sim uma conversa juntamente com a possibilidade de um lado empregador, de outro empregados e um acordo individual de trabalho. Há quem entenda também que as normas, aquilo que não esteja legislado devidamente no ordenamento jurídico, não pode ser cobrado pelo Ministério Público do Trabalho. Então, a gente percebe que existem muitas questões polêmicas em relação a essas críticas. Agora, o Ministério do Trabalho, em sua defesa, diz apenas que a nota técnica faz inferências e interpretações lógicas do ordenamento jurídico, à vista do artigo 6º da CLT, que diz que as mesmas condições de trabalho existentes em domicílio e dentro da empresa têm que ser as mesmas. Então, aqui o que a gente percebe é que existem pontos complicados, que a gente ainda vai precisar de muito diálogo e de muito entendimento. Mas o que eu gostaria de trazer aqui, rapidamente, é apontar algumas notas, algumas recomendações que constam nessa nota. E eu vou pedir a gentileza para ler um pouquinho, rapidamente, algumas principais. Olha lá. Pausas e intervalos para descanso, repouso e alimentação. Jornada, observar a jornada contratual na adequação das atividades na modalidade de teletrabalho e em plataformas virtuais. Autocuidado, estabelecer política de autocuidado para identificação de potenciais sinais e sintomas da Covid-19. Então, aqui eu li, basicamente, algumas delas, porque são 17 recomendações trazidas aqui pelo Ministério Público do Trabalho. O que nós podemos observar nesse primeiro momento é que o teletrabalho é algo que veio para ficar. Então, o que era o futuro, hoje ele é a realidade, é o presente, que foi antecipado pelas questões da Covid. E, consequentemente, para que a gente possa regulamentar esse regime de teletrabalho, há necessidade de um diálogo franco, de um diálogo muito honesto entre as partes, empregado e empregador, para que seja possível a regulamentação de todos os direitos, para que a gente possa ter condições de, tanto o empregado quanto o empregador, de verdade, oferirem as vantagens que o teletrabalho propicia. Porque nós sabemos que o teletrabalho tem suas vantagens inegáveis, tanto para o empregado quanto para o empregador. Talvez a grande questão mesmo seja a necessidade de uma regulamentação que parta de um diálogo franco, realmente, entre as partes. É claro que ainda estamos num terreno muito arenoso e que isso será alvo de judicialização. Então, nós precisamos também entender se realmente essa nota técnica pelo Ministério Público do Trabalho consistirá ou não em uma fiscalização ou simplesmente em uma cartilha de boas práticas. Então, só o futuro nos trará respostas. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Diz para mim, o que você pensa sobre essa nota técnica? Eu deixei lá para você nos comentários do vídeo, acesso à íntegra, à nota técnica. Então, faça a leitura e coloque seus comentários aqui para a gente. Um grande abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!